Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui para esse breve pronunciamento e uma conversa abrir para vocês a oportunidade também de questionamentos. Mas, nesse primeiro momento, o nosso objetivo aqui é passar um pouco do que a gente entende dos últimos jogos e da perspectiva que a gente tem para o restante da competição. Nós tivemos no dia de ontem, à tarde e na manhã de hoje, uma conversa com o grupo, com a comissão técnica, objetivando definir a nossa situação na competição. Assim como toda a torcida e parte da imprensa, nós entendemos corretas as críticas recebidas, principalmente em relação ao desempenho dos últimos jogos. Posicionamos isso com o grupo de atletas e com a comissão. Uma receptividade muito boa deles e o entendimento de que realmente a gente precisa evoluir se a gente pretende alcançar algo mais na competição. Então, nós tivemos ontem e hoje repetindo uma conversa com o grupo para que a gente possa, daqui para frente, e aí desde já agradecer ao trabalho de vocês e também ao torcedor do Botafogo que está se engajando para esses dois jogos. Nós entendemos que, apesar de todas as dificuldades vividas até agora na competição, nós ainda estamos na briga. Nós precisamos, obviamente, evoluir, precisamos melhorar o nosso jogo. É preciso diminuir um pouco essa oscilação que a gente tem tido nos últimos jogos. Mas acreditamos ainda que é possível que a gente tenha um grupo que pode nos dar uma condição de brigar lá em cima, brigar por algo mais nessa competição. Nós entendemos ainda que a competição está aberta, mas ao mesmo tempo muito nivelada. Temos uma sequência de sete jogos em casa, seis jogos fora. Nesses sete jogos em casa teremos confrontos com equipes que, salvo engano, seis estão na mesma pontuação que a nossa ou com a pontuação acima da nossa. Ou seja, teremos confrontos direto em casa. Entendemos que se a gente evoluir, melhorar, buscar um pouco mais de entrega de todos nós, diretoria, comissão e elenco, a gente sabe que o torcedor do Botafogo vem dando mostras de que abraça o time e de que pode nos ajudar. Então, mais uma vez, agradecer o apoio que a gente tem recebido. Dizer ao torcedor do Botafogo, com todas as dificuldades, a competição ainda está aberta e que a gente tem sim condições de, juntos, buscar um pouco mais. A gente precisa, nós temos 36 pontos, a gente acredita aí que a pontuação de acesso não deva mudar muito do que tem sido nos últimos anos. Vai ser 60 pontos com critério de vitórias, com desempate, 63 pontos, 64 pontos. É uma pontuação difícil, mas é uma pontuação possível. A gente acredita que o elenco, junto com o trabalho que tem sido feito pela comissão técnica, é possível nos dar esse respaldo. Então, eu queria dizer isso nesse primeiro momento, passar a palavra para o Osvaldo e depois a gente está aberto às perguntas de vocês. Bom dia a todos. Bom, em verdade, é basicamente isso que o Léo falou, né? Nós estamos aqui para dizer que nós estamos atentos a tudo. A nossa conversa como grupo hoje foi no sentido de cobrar um pouco mais. Claro, sempre muita parcimônia, muita educação, muito respeito. Mas, assim, os últimos jogos do Botafogo não condiz com o histórico do nosso clube. Então, nós precisamos, nós necessitamos fazer essa cobrança e eu e o Léo fizemos isso hoje. E dizer para o torcedor e para a imprensa que, diferentemente do que eu ouço, eu leio em alguns grupos, nós, da nossa parte, nós acreditamos ainda assim no acesso. Nós não estamos aqui prometendo nada, né? Porque desde o começo nós não prometemos acesso para ninguém, nem para a torcida, nem para a imprensa. Mas o time, infelizmente, deu um encaixado, né? Fez ótimos jogos, fomos pontuando e aí vai sonhando, né? Vai ganhando o corpo e os sonhos acontecem. Então, assim, nós estamos aqui prometendo acesso para ninguém, absolutamente. Mas para dizer que nós acreditamos que temos, sim, condições de brigar de igual para igual com esses demais clubes que estão junto com a gente na tabela. Basicamente, é essa a mensagem, certo? E nós estamos aqui à disposição de vocês, caso vocês queiram fazer algumas considerações. Eu gostaria, por favor, Léo. O pensamento do Pessoa, a gente já conhece, né? Que é o pensamento mais ortodoxo, mais tradicional do futebol clube. E, assim, Léo, aquele começo de campanha, que foi extraordinário, pratica em qualquer divisão, em seis jogos, assim, acabou, não queria usar a palavra indústria, mas acabou criando a expectativa de um torcedor de acesso, de campeonato, de título, essas coisas, tudo que mais é um campeonato que a gente estava desacostumado. E ele é muito difícil, ele é muito complicado, ele é muito bom. As oscilações iriam acontecer de uma forma ou de outra. Então, a pergunta é, o acesso é planejado, é desejado pelo voto a fogo do futebol S.A.? Ou ele não foi planejado, e se acontecer, claro, todo mundo vai do lado, o mundo vai fazer isso, vocês também. Mas ele foi planejado, é o acesso que vocês estão olhando, ou, em princípio, é um atendimento na Série B, e aí estruturando até para subir para a Série A, tem que ter certeza de feminino, de sublimir, disputando o campeonato de ano internacional, tem muita coisa que o Ponto Fogo ainda não tem. Então, eu queria saber o posicionamento, por favor. Ele planeja o acesso, o que é o acesso, ou ele primeiro se mantém na Série B, e se vê alguma coisa de posição? Você citou, Nando, uma série de coisas que, ascendendo a Série A, a gente precisa fazer. A gente precisa melhorar a estrutura, a gente precisa fazer futebol feminino, e mais uma série de coisas. A Série A, ela potencializa isso. A Série A, certamente, ela nos dá um incremento de receita muito maior, certamente, ela vai incentivar muito o programa de sócio do setor, isso gera receita que permite que a gente até acelere esse processo. Então, assim, a gente, quando faz montagem, a gente não faz montagem pensando esse time aqui é suficiente para a gente permanecer. esse time aqui, nós vamos brigar embaixo. O que o Botafogo preza nesse processo todo é a manutenção de salário em dia, premiação em dia, e na medida do possível ir evoluindo enquanto estrutura. e a gente, a hora dos vistos aqui, a gente tem evoluído, mas a gente ainda precisa de algumas coisas. Então, assim, a gente sabe que é uma equipe experimentada, nós tirando os meninos da base, aí vou falar Dodô, vou falar Jônica, é uma equipe experimentada. Os mais novos, o Pará é um atleta dos mais novos, 23, 24 anos, já tem acesso, tem Cruzeiro, tem Bahia, Marlon Freitas, é um dos mais jovens, 23 anos, tem Fluminense nas costas, a base toda de Fluminense. O William, relativamente jovem, tem acesso. Darley tem experiência internacional. Luiz Otávio, Chapeco, então, nós entendemos, nesse processo de remontagem, e a gente paga um pouco pelo Paulista, que a gente tinha uma equipe experimentada e capaz de buscar o acesso. Tínhamos uma preocupação de em quanto tempo haveria o encaixe dessa equipe. O Roberto teve a competência dele ali naquele processo de Paulista e brasileiro, e a gente começou bem. E aí veio a oscilação, optamos no momento para fazer uma troca, achávamos que naquele momento era importante fazer. O Emerson pegou uma sequência de jogos em que ele teve pouca sequência de treino, e uma sequência que a gente fez cinco jogos fora contra Red Bull Sport e Cuiabá, e tivemos uma derrota em casa contra o Paraná. Tivéssemos empatado com o Paraná em casa, tivéssemos não tomado o gol a 50 minutos contra o Operário, seriam quatro pontos a mais. A gente estaria no G4. Mas isso não acontece só com a gente. O CRB estava pergando de 2x0, tomou um empate também. Poderia ter aberto. Então, assim, tentar ser mais objetivo. A gente achava que o elenco é um elenco que ia brigar em cima. E como de fato, até agora, 25ª rodada, em momento algum, a gente figurou na segunda página da tabela. Nossa pior posição na competição foi um décimo lugar no início de rodada. É uma rodada que começou na terça-feira, os resultados nos jogaram para décimo. No final de semana, a gente ganhou, salvo engano, do Londrina. E aí a gente voltou para ali sexto, sétimo, oitavo. Termina, começa a rodada, entra no G4. Termina a rodada, saímos do G4. Então, é uma equipe madura o suficiente para brigar por acesso. Isso aí a gente tinha essa concepção. Sabendo que, eventualmente, pode não acontecer. Uma coisa que incomoda um pouco, é uma sequência de jogo segura. A oscilação que a gente tem apresentado ao longo dos jogos. Isso é um fato que vocês, também, que estão no dia a dia, têm cobrado isso. Eu acho que a gente precisa ter uma sequência de jogos consistentes. E aí precisa trabalhar para conseguir isso. Precisa ter atitude na hora do jogo. Definir, pôr em prática, para o que está sendo feito. A gente conseguir fazer isso e com a cor da torcida e vocês da imprensa também que têm nos ajudado, sendo críticos na hora que tem que ser e elogiando na hora que tem que elogiar. Acho que a gente consegue, sim, pensar em algo mais. Você falou dessa questão da conversa. Qual foi o teor dela? Foi motivacional? Foi uma cobrança? A gente percebe o incômodo dos jogadores quando eles vêm conversar com a gente, sobretudo por essa questão da oscilação. Porque ela é nítida e vem de todos os lados, essa cobrança. Da imprensa, dos torcedores. E aí, como você disse agora, a diretoria também tem esse reconhecimento. Então, o teor dessa conversa é motivacional? Ela cobra esse resultado dentro de campo? Como foi isso? É um pouco de cada. Nós fizemos a cobrança em relação a alguns jogos, especialmente em relação ao último jogo, que é o segundo tempo contra o operário. Os atletas concordam com isso e, como você disse, eles se sentem um pouco incomodados com isso também. mas, ao mesmo tempo, a confiança de que a gente pode mais. Nós fomos cobrados há uns dias atrás sobre a questão de contratação. E a gente prioriza manter as coisas em dia. A gente prioriza manter salário em dia, a gente prioriza manter premiação em dia e dar uma boa estrutura de trabalho para que a equipe possa progredir dentro da competição. A gente sabe que não só a equipe coletivamente, mas também individualmente, é natural que tenha oscilação. Então, a gente pontuou algumas cobranças, eu acho que eram necessárias, tivemos por parte do grupo uma aceitação da cobrança, eles também falaram, entenderam a nossa cobrança, concordaram com a nossa cobrança, mas também entender que o grupo pode dar mais e que eles tenham capacidade para isso, tanto técnica quanto tática. Precisa efetivamente executar o que tem sido trabalhado, executar o que eles fizeram no início de competição, porque é um grupo que tem capacidade. Eu acho que pode buscar algo mais. O Léo, você citou aí sobre a capacidade do grupo, você citou sobre a maturidade do grupo, os jovens, tirando o Jonathan e o Robô, que nem veem o bem atuando, são jogadores experimentados. Como explica a postura dos atletas dentro de campo, a gente não vê uma vibração, nós até batemos muito forte nisso, aquele time sem alma, um jogador que tem salário em dinheiro, toda estrutura, viaja dois dias antes, melhores hotéis, e dentro de campo a gente não vê essa vontade. Eu não vou nem falar em termos de correr, se você pegar o GPS, todo mundo corre acima de 9, mas essa postura de vencedor, espírito vencedor, a gente chega no Everson Marinha, ele também coloca a parte mental, o jogador, o Evelan Polly, o outro é isso, até aquilo, e o jogador não consegue desenvolver dentro de campo. Como explicar essa, vamos dizer assim, esses jogadores tão pra baixo dentro de campo, e aceitando facilmente as derrotas? Essa mudança de postura precisa ter, e isso, na minha opinião, ela é de cada um, ela é intrínseca. Então assim, a gente precisa efetivamente, que eles não aceitem resultado, e ali dentro de campo, precisa ter iniciativa. E aí é conversar, cobrar, aceitar a cobrança, e efetivamente, não aceitar tão passivamente, o resultado adverso. A gente também não, não, não acho que, concordo com você, você principalmente, que tem estado no dia a dia, não, não está faltando entrega de treino, não tem ninguém correndo menos, mas, eu acho que é o algo a mais. A competição, nesse momento, exige o algo a mais. Nós fizemos um jogo muito duro, contra o Oeste, e após o jogo, tinha atleta, que assim, você via que o atleta tinha dado tudo dentro de campo. Eu acredito que, para a gente buscar, algo mais na competição, a gente vai precisar ter, um nível mais de entrega. E esses atletas sabem disso. O que a gente precisa efetivamente, é pôr isso em prática. O que precisa efetivamente, é no jogo, executar aquilo, executar a qualidade que ele tem. A gente sabe que esse grupo, é um grupo de qualidade. A gente já, já viu jogos aí, de todos, todos mesmo. Aqueles que têm jogado com mais frequência, e aqueles que têm jogado com menos frequência. Todos têm qualidade. A gente vê, durante a semana, a gente vê, vocês que estão no dia a dia, a gente vê treinamentos, você vê uma qualidade muito grande de treinamento. Precisa chegar no jogo, e superar a dificuldade, superar a diversidade. e aí a pessoa tem que assumir aquele momento. Saber que o momento é difícil, individualmente, coletivamente, cobrar e executar. Não tem jeito. A gente não pode, aqui de fora, não vai conseguir. O treinador do campo, à beira do campo, ele incentiva, mas isso é uma individualidade. Os atletas precisam se cobrar um pouco mais. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eles têm essa consciência, e eles sabem que eles podem mais. Quando vai iniciar uma competição, toda a equipe, antes de começar a competição, ainda é pré-temporada, pré-temporada, reúne-se comissão técnica e diretoria. Aí, coloca, é claro, metas e planejamento de trabalho. Qual foi a meta colocada, antes de começar o campeonato, pela diretoria e comissão técnica, em relação à série B no Brasil? Foi subir para a Série A, se manter, ou qual foi a meta que vocês traçaram nessa competição, só para não iludir os torcedores que estão vindo à comissão? A meta de todo clube, se você pegar a meta do Bragantino e pegar a meta do Figueirense, provavelmente todo mundo tem como objetivo o acesso. Só que ele é para quatro equipes. Nós, a gente costuma, aqui no Botafogo, trabalhar com blocos. E aí busca ter o aproveitamento em blocos de jogos, manter um aproveitamento que tem na casa de 60%, porque você sabe que com esse aproveitamento, você certamente vai brigar lá em cima. Então, a gente tem como meta, estabelecemos primeiro, depois de 18 anos, fazer o mais rápido possível 45 pontos. E quanto mais cedo você fizer 45 pontos, mais próximo você vai estar de 63. Então, a gente quer primeiro, vamos o mais rápido possível, livrar do risco de rebaixamento, para que a partir desse momento você busque acesso. Aí, para a gente tentar, por português, claro, o Bragantino, ele já está a três jogos, livre do risco de queda. O Atlético-Oenense já está livre do risco de queda. O foco deles agora é trabalhar acesso e tira. Ou seja, se tiver para não cair, se vier o acesso é lútil? Não. A gente entrou para fazer 45 pontos para ele se enfocar no acesso. Enfocou o acesso, com a rotina. Faz 45 pontos, faz 63 pontos, e aí vai buscar fazer 72, 73 para dar tiro. Ô, Léo, bom dia para você. Essa conversa que vocês tiveram no vestiário, foram também só com jogadores, o pessoal foi também com técnico e a versão Maria. Que a gente tem de formação, que a gente tem de formação. É que o estilo do Maria é diferente do Cavalo, que ele é um treinador que gosta de dar muitos vídeos, que trabalha muito psicológico, tem algum jogador que está insatisfeito com isso. Vocês também conversaram com a Maria sobre isso ou não? Não, nós... A conversa hoje foi com os atletas, mas a gente também tem conversas com a comissão técnica. A gente tem aqui conversa que a gente faz com todo mundo, a gente tem conversa que a DC conversa só com os atletas, ou a comissão técnica que a gente está conversando. Eu, particularmente, converso quase diariamente após os jogos. E você tem também até conversas individuais com atletas. Às vezes você tem algum atleta que eventualmente pode estar com algum problema, pode estar com algum rendimento, você procura saber o que está acontecendo, se tem alguma coisa extra. Então a conversa hoje aqui foi específica com os atletas, mas a gente tem conversa também de entender da comissão o porquê de determinado jogo, o que está acontecendo, por que que às vezes o ritmo de jogo, o que está acontecendo. Mas a gente acredita muito, eu particularmente, por já ter tido a experiência, eu acredito muito na metodologia de trabalho do Emerson. O Emerson tem um trabalho de correção de jogo que é excelente. O trabalho que ele faz depois mostrando erros, mostrando os acertos, mostra foto, mostra vídeo, mostra treino. Vocês que estão aqui no dia a dia, tem o Gustavo Javô que fica gravando vídeo, isso não fica morto aqui no arquivo não. O Emerson assiste o treino depois porque às vezes ali no campo ele não consegue detectar determinado erro e a filmagem de cima já vi várias vezes o Emerson reunir e editar o material de treino para mostrar para o atleta o que que ele está fazendo de certo e o que que ele está fazendo de errado. Então, com relação a essa insatisfação, sinceramente, não tem. Ao contrário, o feedback que a gente tem do trabalho do Emerson é muito bom, até porque é um trabalho que ele procura agregar a todo mundo. quem está aqui, os atletas que sobem da base, do Thiago Cardoso ao atleta da base, todos fazem o mesmo treinamento, a mesma intensidade de treinamento e praticamente o mesmo tipo de trabalho. Isso é importante, por exemplo, para os meninos que estão vindo treinar, isso é importante para o Dodô que está evoluindo, isso é importante para o Jônico que está evoluindo. então, eu não acho que o critério de vídeo seja relevante aqui nesse momento, não. levando um pouquinho de questão de contratação que você citou, o Jornalista fica um pouco inflamado, porque ele vê os demais times contratando, principalmente os que têm mais investimento. Primeiramente, vocês, essa não-contratação de jogadores, essa parte final do campeonato, vamos dizer assim, nessa entrada de parte final, se isso foi planejado para vocês, ou se de fato a questão financeira pesou, fez que eu respondo para mim, uma outra oportunidade, de que o Botafogo não iria avançar no limite que ele tem, e o importante é passar isso para o torcedor para eles entenderem que o Botafogo se é justificado, se planejou para não fazer essas contratações nessa parte do campeonato. Uma coisa que a gente deixa muito claro para o grupo de atletas, desde o primeiro dia, é que nenhum grupo nunca está fechado. E ao mesmo tempo, a gente procura trabalhar com um número que seja razoável para que o treinador tenha uma boa semana de trabalho. Então, até o nosso planejamento era, até essa semana, eventualmente, isso, o nosso planejamento no início de trabalho. Até o dia 7 de outubro, a gente teria disponibilidade de contratar. Há um tempo atrás, assim que, faltando aí 30 dias, faltando 20 dias, nós tínhamos uma expectativa de mais uma ou outra contratação. mas nós tivemos um problema de bloqueio, de receita, e aí você tem que tomar uma decisão. Você vai por tudo ou nada, você vai priorizar a organização do grupo, você vai priorizar o pagamento de salários, vai priorizar o pagamento de premiação, e a gente optou por essa decisão. eu acho que uma competição como essa que é difícil, o dia a dia, ela é muito importante. A manutenção do dia a dia equilibrado, um dia a dia de treinamento e das coisas caminhando como a gente ajustou. Então, desde o início, na primeira conversa, a gente deixa claro que o grupo não é um grupo totalmente fechado, e a gente deixa claro que o que a gente combinou, a gente vai cumprir. Então, o mais importante agora é cumprir o que foi combinado com o grupo. E aí, em razão desses problemas todos, a gente entende que é preciso fazer a cobrança, entende que esse grupo pode render mais, e por isso a gente, também não apareceu nenhum nome que houvesse um consenso que viria para efetivamente agregar. Para chegar e falar se vai vestir a camisa, e com esse, mais um, dois ou três, nós vamos passar a jogar agora, não vamos perder para ninguém. Então, a gente optou por trabalhar com os que estão aqui e passar para eles a confiança de que se todo mundo der um grupo mais, e aí digo, todo mundo, isso vale para a gente também diretoria. A gente pode evoluir e buscar algo melhor na competição. só para complementar, desculpando as entrelinhas aí, o Léo, a tua resposta então leva a gente a crer que dia 7 agora é o prazo final, para escrever os jogadores na competição, não existe o interesse e não vem, nós não vamos trazer nenhum jogador e ninguém. Para finalizar a minha parte, eu me comprometi, porque foi anunciado que teria a entrevista com vocês dois, a gente recebe uma enxurrada de torcedores e eu me comprometi que eu iria trazer uma pergunta de um jogador para vocês, o Samuel Bento Gomes, o Botafogoense, e ele disse o seguinte, na opinião dele, o time paulista não foi bem montado, o time da CLB parecia que encaixar, mas não encaixou, ia voar, mas não voou. Como é que vai ser o futuro do Botafogo? Vocês vão rever o conceito do Mensei na hora de montar o time para o próximo ano? Eu sei que a preocupação de vocês é agora para o Brasil ano, não é ainda para o próximo ano, mas só a reiteração que eu estou trazendo, estou dando voz ao meu ouvinte, ao meu espectador, e ao meu internauta, se vocês entendem que a montagem do time, a escolha dos jogadores foi correta e não deu certo, fez o certo, com o lapso considerante, vocês, enquanto diretoria, podem repensar a forma de como vocês vão montar o time para frente. eu acho que precisa separar uma coisa aí, eu não posso falar agora e não afirmo isso em hipótese alguma, que a montagem da série B é uma montagem que já deu errado. Eu estou aqui falando, buscando a ajuda de vocês, buscando a ajuda da torcida, se a gente fizer duas vitórias em casa, a gente volta, existe até uma possibilidade remota, mas a gente até de figurar no G4, então, faltando 13 rodadas, eu acho que esse grupo pode buscar algo a mais, então, eu acho que é muito cedo para falar em erro de remontagem, acho que seria a palavra correta, porque foi após o Paulista, né? Agora, com relação ao trabalho de montagem, a gente tem um grupo que a gente está sempre sempre conversando, graças a Deus, não há unanimidade, há divergência nesse processo de montagem, isso faz a gente, nos tira da zona de conforto, isso nos faz pensar melhor, mas a partir de como a gente toma uma decisão, todo mundo procura abraçar aquilo, porque não adianta você divertir, tomar uma decisão, e depois da decisão tomada, ficar trabalhando a divergência, então, eu, em relação às críticas do Paulista, a gente tem que aceitar, porque é verdade, não está tampando só para a primeira, em relação ao elenco do Paulista, a remontagem, a gente começou bem, oscilou, e com toda a oscilação a gente está aí a dois pontos, dois, vamos imaginar que o Coritiba faça o resultado em Goiabá e abra quatro pontos do G4, botando 33 pontos, eu ainda acho que a gente depende mais da gente, a gente vai ter confrontos diretos em casa, então, e aí é possível, obviamente, tendo que melhorar muito o nosso desempenho ainda, agora, rever, a gente está sempre revendo, isso aí, pode ter certeza disso, porque tem a cobrança, a gente não está, a gente não está surdo ao que vem de fora, não, só que a gente não pode ficar tomando decisão a todo momento, após uma derrota, após duas derrotas, só após uma vitória, não está tudo certo quando ganha e não está tudo errado quando perde, então, se a gente pegar hoje os times que subiram da Série C, com exceção do Red Bull, que é um time muito bom, não é só financeiro, é um time muito bom, os outros times estão, então, a gente está junto de Cuiabá e junto de Operário e na frente de outras equipes que estão mais tempo aí jogando CD, é um desempenho que pode se melhorar, se a gente não está satisfeito com o desempenho, o Diaberto não está satisfeito com o desempenho, a gente precisa buscar melhorar isso aí. O Pestuz, até para dar uma referência também para o problema, isso aí está falando, você também tem sido alvo de críticas, de torcedores, de partilha imprensa, e eu queria entender como funciona esse conselho de montagem de equipe, de troca de treinador, como quando o Sérgio Cavallo vem o Emerson Maria, de contratação, de dispensa, às vezes recai sobre uma pessoa, mas como que é esse organograma? Quem decide? Gustavo Oliveira, Léo Franco, Festuzzi, Edalberto Batista, quem decide efetivamente o que vai acontecer, até para não recair sobre uma pessoa ou recair sobre pessoas erradas? Veja, desde o começo da montagem, eu sempre deixei claro que nós éramos um grupo, o Adalberto é apenas um investidor, e bem claro que o Adalberto não dá tacho no futebol, pode parecer até assim, absurdo, mas é real, ele raramente nos pergunta alguma coisa sobre o que está acontecendo com o time, é claro, ele é um torcedor, virou um torcedor fanária, que também é um que tem nos ajudado muito também na montagem do time, e o Gustavo de Neveira, o Gustavo de Neveira ele é um dos participantes da SA, então assim, todos nós fazemos parte da montagem dos erros e dos acertos do futebol, agora, em toda empresa sempre tem a última voz de comando, na minha empresa é assim, a sua empresa deve ser assim, nas demais, e se você perguntar para mim, qual é a última voz de comando na minha, na nossa hierarquia aqui, e eu entendo que a última voz é do Léo Gustavo, ele é o nosso diretor geral, ele é o nosso manager, certo? Eu e o Franco temos as nossas ideias, nossas opiniões, nós trabalhamos fortemente sempre em prol do Botafogo, mas não podemos tomar a mesma decisão sem nos consultar, certo, Léo? Basicamente é isso, agora, aqui tem bem claro que o futebol é feito por quatro pessoas, eu, Léo Franco, Gustavo de Leveira e Luiz Pereira, agora, talvez, sobra mais para mim, por eu estar no Botafogo já há muitos anos, eu sou da cidade, eu sou um botafoguense, sou ribeirão-bretano, eu sofro com as derrotas, eu assumo muitas vezes os erros que nós cometemos, é o meu perfil, não vou fugir disso, em relação a esse torcedor que mandou um WhatsApp agora para o meu grande amigo Nando Samuca, um grande botafoguense, assim, ele está com uma leitura errada no meu modo de ler, nós estamos em sexto ou sétimo colocado na tabela, não podemos dizer que o trabalho não é bom, o trabalho não é bonito, até porque, de novo, no começo do campeonato ninguém prometeu o acesso, mas em algum momento do campeonato o Botafogo não figurou abaixo do décimo colocado, pelo menos, se não me falha a memória, então esse trabalho não pode ser tão ruim assim, agora, vocês falam com muita propriedade, o time ganhou corpo, ganhou cancha e passava a impressão no primeiro momento que nós temos que ganhar de todo mundo, e futebol não é assim, os demais clubes também, ninguém quer cair, todos querem subir, então todo mundo procurou ir para o mercado e se reforçar, contrataram, alguns contrataram melhores, outros não tantos, mas o campeonato é muito nivelado, mas de novo, é o que o Léo falou, nós estamos dentro do páreo, nós temos dois jogos em casa, se nós vencermos, voltamos a figurar no G4 de novo, é impossível a classificação para a Série A do Brasileiro, não é, é difícil, é muito difícil, mas não é impossível, e na bola eu já li de tudo, então assim, de novo, o Botafogo tem um time competitivo, nós acreditamos, acreditamos no TCLM, achamos sim que o TCLM pode se voar um pouco mais, poder distrair um pouco mais dele, e foi essa conversa que eu e o Léo tivemos hoje pela manhã com o grupo, exatamente em cima disso, algumas questões que nós também queremos entender, que só o grupo pode nos responder, que são eles que jogam, somos nós, mas o futebol, ficou claro agora, Marcos, ou tem alguma outra dúvida? A dúvida é porque o Gustavo não fala, deixa eu recarçar o seu... Aí assim, é o perfil do Gustavo, ele fica em São Paulo o tempo todo, ele vê os negócios dele, é, mas, assim, é assim que funciona, entendeu? O Gustavo é o nosso diretor-geral, gente, agora é um cara correto, um cara trabalhador, ele está incluído do mesmo sucesso da gente, entendeu ou não? Mas nós temos que conversar com ele, tudo que nós vamos fazer, efetivamente, nós temos que passar por ele, não tem jeito, até porque, de novo, ele faz parte da SA, ele é um dos mentos da SA, então ele, por exemplo, tem o orçamento na mão, muito mais do que eu, do que o Leo, entendeu? Ele sabe até onde pode chegar, até onde não pode, nós não sabemos disso, e uma coisa importante que fique claro também, é que assim, precisa parar no Botafogo essa história como era no passado, vai contratando, traz mais dois, traz mais três, mais quatro, aí não paga ninguém, aí daí um ou dois anos, está tudo na justiça do trabalho, por isso que o Botafogo nunca sai dessa situação financeira que ele está, em algum momento isso tem que parar, mesmo que isso custe um acesso, vou falar de novo, mesmo que isso custe um acesso, tem que parar essa história de contratar e não pagar, Botafogo hoje é tudo rigorosamente em dia, é assim que tem que ser, então nós temos que, melhorarmos a nossa estrutura, fazemos um trabalho para chegarmos a seriar, mas sempre, com a maior honestidade possível, contratar para não pagar, eu, o Leo, eu trarei uma meia dúzia aqui nos últimos 30 dias, agora iria receber? Não sabemos, o orçamento não nos permite nesse momento, é só por isso que eu vou ver, eu e o Leo, nós estamos atentos ao mercado, nós conhecemos o mercado, mas nesse momento não foi possível, mas ainda acreditamos que o elenco que nós temos em casa é capaz de dar um pouco mais do que está propondo nesse momento, eu acho que eles têm essa condição, e é isso que nós cobramos deles hoje. Só deixando claro que ninguém questionou o trabalho do Estado, a correção é que ele não fala, se é ele que decide, a gente sente essa ausência, nós decidimos juntos, mas se tiver que ter uma última palavra, sempre será do Gustavo. O Leo, surgiu uma informação que você foi contrário à demissão de Roberto Cavallo, e você foi quem trouxe o Hermôncio Maria, porque trabalha com o Hermôncio Maria, e entrou com oportunidade. Você quer saber aí, da sua boca, se isso é verdade ou não, se você foi contrário à demissão do Roberto Cavallo, e a minha segunda pergunta, para fechar a minha parte, nessa reunião com o jogador, você viu o comprometimento dos jogadores com a torcida, a picota, a picota, a picota? Vou começar pelo final. Uma conversa foi muito boa, muito boa. Não estou aqui para você jogar confete, desculpa, não. Uma conversa muito boa, que entendeu a cobrança, se posicionar sobre algumas coisas também, nada absurdo. Eu acredito muito numa mudança de postura daqui para frente. Isso aí eu tenho, até porque eu estou com a maioria deles desde o início. com relação à sua primeira pergunta, com relação à saída ou não do cavalo, em cima do que o Oswaldo falou, a gente tem um grupo que toma decisão. Nesse grupo, a gente tem, ora tem divergência e ora tem unanimidade. Na mudança do cavalo, ouve unanimidade. Verdade. Poderia muito, seria cômodo ficar na boca pequena, eu fico contra, eu fico contra, mas aqui não tem isso. É o que eu te falei, a gente aqui dentro, a gente tem divergência, mas chega uma hora que você precisa tomar a decisão. Particularmente, você toma a decisão, é aquela decisão. Não tem sentido você tomar a decisão e ficar alimentando a divergência. Então, a divergência é importante, a divergência nos tira da zona de conforto. O Oswaldo é um cara que vocês conhecem há muito mais tempo que eu. O cara é extremamente autêntico, que tem que falar e ele fala mesmo. E tem cinco assim. É um cara que nos tira da zona de conforto, mas do jeito que ele fala, ele também ouve. Luiz Pereira também é a mesma pessoa e não precisa ter quatro aqui toda hora falando a mesma coisa. Particularmente, a gente decide por falar, todo mundo sabe que a gente vai falar, a gente troca ideia do que precisa ser dito. E aí aqui, hoje aqui, é a posição da Botafogo S.A. O que eu falo, o que o Oswaldo fala é a posição é a posição fechada que não precisa ser dito. E você garante o Emerson ficar no final do campeonato? Se eu garanto o Emerson até o final do campeonato? Eu gostaria muito que o Emerson ficasse até o final do campeonato. Gostaria muito que o Emerson ficasse para o ano que vem. Eu já tive a oportunidade, volto a repetir, é um profissional extremamente dedicado, é um treinador que chega aqui uma hora e meia, duas horas antes do treino. Ele anda, 40 minutos e ele já está ali montando o treino. É um cara que acaba o jogo, nós perdemos o jogo da forma que a gente perdeu. Ele estava lá duas horas de Florianópolis, que é a terra dele, tem uma filha de 13 anos, desde quando ele chegou aqui ele não foi em casa. E eu falei com ele, cara, vai para casa. Acho que é até para você dar uma... Não, no caminho de volta, ele já tinha... Quando a gente saiu de Porto Alegre no domingo, ele já tinha todo o material do jogo pronto. Passou a noite trabalhando, porque não consegue desligar, porque sabe que pode extrair um pouco mais desse grupo. Agora, o futebol, ele exige de todos nós resultados ao final do ano. Entendeu? Então, assim, a qualidade do trabalho eu não tenho dúvida. A gente sabe que resultado ele pode, numa sequência, não acontecer como a gente espera. Mas eu gostaria que terminasse o ano e gostaria que ele continuasse aqui para o ano que vem. O Léo, eu só estou fechado. Na minha lei, que o Botafogo faz uma boa competição. Em termos de pontuação, obviamente, a oscilação entre os jogos não é satisfatória para ninguém. Você acha que falta um pouco de leitura em relação ao campeonato por parte da imprensa, em alguns momentos, e também do torcedor, em relação ao nível do campeonato da Série B? Porque na terça-feira a gente viu o São Bento, que o Botafogo ganhou e a imprensa falou que o Botafogo não fez mais a obrigação empatar com o CRP lá em Alagoas. Ganhou do Vitória, então, se você acha que falta um pouco de leitura em nós, é só isso? Assim, leitura, o torcedor quer o resultado. O que move a paixão é o paixão pelo resultado. Então, eu sinceramente, acho que o torcedor está no direito dele de vir aqui e exigir, embora a gente saiba que não só o torcedor do Botafogo, mas a maioria da torcida, de todos os, assim, mais do que o resultado, às vezes, ele quer uma entrega. A gente já teve aqui ano passado jogos que a gente fez muito bem, a gente não conseguiu o resultado, não conseguiu a vitória, e ainda assim, a equipe chegou a sair aplaudida. o que eu digo, a partir do momento que você tem uma entrega do grupo, a torcida vem junto. A competição, a leitura da competição, a gente tem aqui essa leitura, a gente sabe que vai oscilar. A gente sabe que, com exceção do Fortaleza ano passado, com exceção do Red Bull esse ano, e também o Atlético-Hernense até agora, todas as equipes elas têm um nível de oscilação muito grande. A gente, ontem, nós mostramos para os atletas como estava a competição de 2012 até esse ano, como é que estava a campanha após a 25ª rodada. Na maioria das vezes, você tem duas equipes que se na 25ª rodada